Salve, salve família, firmeza total, como é que vocês estão mano? Tudo certo? É o seguinte, estamos de volta aí, faz tempo que eu não posto vídeo aí no canal, tá ligado? Mas não dá nada também não mano, tá ligado? Eu vou postar quando eu quiser maluco, é isso mesmo Eu tô ligado que ajuda muito os manos aí mano, mas é o seguinte família Tenho minha vida pessoal também e o bagulho é louco, vamos que vamos Seguinte família, esse vídeo vai ser diferente mano, vai ser no formato de vlog Vai ser a primeira vez aí que eu faço o mesmo vlog, o vlog mesmo Com um bagulho interessante acontecendo aí Antigamente eu fazia, não sei se quem é mais antigo no canal aí pode até lembrar, tá ligado? Que eu fazia uns vídeos que eu misturava um pouquinho de vlog e aí no final colocava um tutorial, tá ligado? Quem é das antigas aí vai lembrar, com certeza Vamos que vamos que eu já tô meio atrasado pra correr, mas daqui a pouco eu tenho que trampar Tomar aquela aguinha com limão aqui Mas é o seguinte mano, tô aqui no meu estúdio e o que que vai acontecer mano? Eu tô preparando aqui minhas coisas, peguei algumas paradas aqui dos meus equipamentos Porque eu tô colando lá pro Rio de Janeiro mano, isso mesmo, tô indo lá pro Rio de Janeiro Graças a Deus, do nada também mano, decidi de última hora Porque eu vou colar lá com meu parceiro Ferrugem mano, quem aí conhece o Ferrugem? Pra quem não sabe o Ferrugem é meu aluno do Beatmaker 1.0, meu curso de Beatmaker Que agora tá fechado mano, se você quiser entrar, você não vai conseguir entrar não, tá? Sinto muito, é isso Ferrugem é meu aluno e através do curso a gente conseguiu ter uma proximidade aí E eu consegui fazer uns trampos pra ele, ele fazia uns trampos pra mim e assim foi, tá ligado? Hoje, tô colando lá pro Rio mano, vou colar lá na casa dele, a gente vai fazer várias produções lá da hora, tá ligado? Vamos fazer vários bagulho louco E aí eu vou filmar mano, essa trajetória desde eu saindo daqui, tá ligado? Do meu estúdiozinho aqui mano, tá ligado? Liash Studio até chegar lá mano Se vocês gostarem desse tipo de vídeo mano, já dá um salve aí embaixo no comentário, tá ligado? Me avisa porque é ali que eu consigo saber se vocês estão gostando ou não, entendeu? Dá um like aí também pra cima ou se não tá gostando já dá um dislike, tá ligado? Pra eu saber mano, porque daí se eu ver se vocês estão gostando mesmo mano, eu vou fazer mais vídeos desse estilo aqui De vlog, tá ligado? Quando eu for pra São Paulo, quando eu for fazer show, entendeu? Quando eu voltar ao show né mano Mas é isso, quando eu voltar ao show eu vou filmar pra vocês como que eu faço pra ligar meus equipamentos Pra fazer o autotune ao vivo, que muita gente tem dúvida, tá ligado? Quando eu voltar pro Rio outras vezes, vou filmar tudo mano Tudo que eu vou fazer eu vou filmar pra vocês Demorou? Então se gostarem já comenta aí mano Então é o seguinte família, o que acontece? Eu tô levando algumas coisas do estúdio Lógico, tô levando minhas roupas, meus bagulhos E tô levando algumas coisas do estúdio Primeiro, eu perguntei pra ele né mano Pelo ferrugem, monstro Tocou lá na E, viado Tô ligado que você tem um Mac igual o meu Você usa o Logic, ele usa o Logic também Porque é o programa que eu uso pra fazer beat Que vocês acompanham aí E, o que será que eu levo né mano? Será que eu preciso levar meu computador? Porque eu, mano, eu sempre tive essa coisa na minha cabeça Tipo assim, ah mano Vou produzir num lugar É bem melhor, se eu tiver a possibilidade de levar meu computador Que eu já tô acostumado em tudo Onde que tá tal pasta, onde que tá tal bagulho Já tô muito mais acostumado Do que eu chegar e trampar num PC de um cara E eu ficar meio Ué, caramba Onde que tá o bagulho E aí gasta tempo Gasta energia Gasta E aí a gente fica preocupado Começa a ficar nervoso Já acaba a criatividade e tudo mais Tá ligado? Mas é o seguinte, mano Eu já dei um salve no ferrugem Falei, mano É, o que que você O que que você acha que eu levo, mano? Você acha que eu preciso levar meu computador Pá, não sei o que Ele falou, mano Eu acho que não Porque eu uso o mesmo programa, né mano Tá ligado? Qualquer coisa eu tenho um Macbook aqui também Dá pra usar Entendeu? Ou com o Logic e tal E aí eu falei Mano, então demorou Vou levar só meu HD E que tem meus drum kit Minhas paradas Tem alguns plugins Que dá pra gente instalar no PC dele E usar, entendeu? E um hubzinho Porque um hubzinho USB Vai que ele tá usando todos os USB dele lá Daí eu tô levando pra garantir Então tá aqui, família Ó Tô levando simplesmente um hubzinho USB, ó Liga aqui no PC e tal Tá ligado? E o HD Os dois HD que eu tenho O HD, dois HD de um Tera que eu tenho Dá até medo de levar a minha vida Tá nesse bagulho, mano Tá maluco, tio Esse bagulho dá pau, mano Tô lascado Tô ferrado mesmo E aí, mano O Ferrugem tem um Mac Mini lá também Igual o meu aqui, ó E também tem uma placa igual a mim Então não vai ter problema nenhum, mano Vou tá bem familiarizado lá com a parada Porque é equipamento que eu já tenho Equipamento que eu já mexo, né mano É a primeira vez que vai viajar de avião, família Medo Fala aí Tá com medo ou não tá? Tô A biji nem comeu, velho Nem comeu, né Foi um churrascão nervoso aqui Pra antes de colar no bagulho E ela nem comeu Tá nervosa Nunca viaja de avião Olha, família, ó Apareça Fala aí Tá com medo ou não? Não Hã? Não Não? Tá nervosa, velho Fazer umzinho de hélice Ó, o bagulho Vixe Perigoso, hein Ai, você tá falando isso, né Ah, não Tá nervosa? Não, agora passou já Passou Passou, né Passou Passou Passou, agora passou, já Tá tranquilo Tá tranquilo Deus tá comigo, filho Isso aí, família Próxima parada é Campinas Vai ter que fazer uma paradinha lá E trocar de avião O jogamento é partido Alguns momentos depois Aí, rapaziada Chegamos aqui No hotel Onde a gente vai ficar Hotelzinho Como? Fala Pesado, malandro Vamos lá pro quarto Lá pra nós ver Vamos ver Fazer o check aqui Do bagulho E ir lá pro quarto Lá pra ver Como que vai Sonegar o bagulho Tá morou? Como que vai É louco, rapaziada Olha só Fala aí, meu irmão É? Que bagulho não tá da hora Vai Chama aqui Tem que pôr o cartão aí Ah, que chique Não, tem que deixar o cartão ainda aqui Não sei, não sabia E agora? E agora? E agora? Aí Vamos lá no estúdio Fizemos no estúdio Primeiro dia Fizemos alguns beats Acabei não filmando Mano Preferi curtir mais um momento ali Tá ligado? Quem tá lá no meu Instagram Quem tá me seguindo no Instagram Acompanhou lá Porque eu fiz várias stories Vários bagulho da hora Se você não segue Já segue lá Mano Tem pra beatmaker Demorou? Depois continuei E fiz um conteúdo pra vocês aqui do canal Se liga aí Aí, família Primeiro total O bagulho é o seguinte Chegamos aqui no estúdio do Bravo Vou mostrar aqui pra vocês Um pouquinho Primeiro dá um salve aí, monstro Alô, rapaziada Porra aí Tava ansioso pra participar do vídeo desse canal Quantas vezes eu te pedi, né, mano? Falei, pô, você tem que fazer o vídeo Mas dessa vez tá do jeito que tinha que ser Esse cara aqui no Rio de Janeiro Aqui em casa Conhecendo minha caverninha aqui Pô, que honra, mano Satisfação Vou mostrar um pouquinho do estúdio aí, família Aqui é o espacinho, ó Da hora demais, mano Você é louco Fala aí, quanto tempo você tem aqui, mano? Mano, tem... Dois meses Tem luz aí Tem luz aí Aqui mesmo? Tem Tem dois meses, irmão Tá rolando Um lugarzinho, cabinezinho aqui pra gravar as vozes Esse aqui é o Norman Tá ligado? Microfonezinho brabo E fala aí, mano Qual os equipamentos aí? Fala aí você Ah, mano Tem esse parzinho de monitor aí Aquela Yamaha ZHS-8 Todo mundo gosta Tem essa Apollo Porra, essa placa dispensa apresentações, né, mano? Cada plugin maravilhoso que tem nela também Tira um som responsável Esse Mac Mini, eu não tô muito feliz com ele Mas vai mudar se Deus quiser Mas tá dando pra gente trabalhar Não travou até então, então tá tranquilo E a gente usa aqui o Logic, né, cara? Que, porra, aprendi com o meu professor que tá aí Logiczinho, delay, tá ligado? Tem, mano Tem esse controlezinho aqui, acai Todo mundo tem, né? A maioria dos vitimeis que tem esse acaizinho aqui Eu tenho mó carinho por esse bichinho Esse aqui é bom, mano Que é pequenininho, né? Na minha época de estudo Eu tava estudando todo dia Pra tentar chegar na sonoridade maneira Eu andava com ele dentro da mochila Então, porra, isso é maravilhoso Ele é bom pra levar Dá pra levar pra aquele lugar Total, total A mochilinha mesmo já era E é isso, a gente trabalha basicamente com isso, mano Em breve vai chegar mais coisa aí Pretendo botar uma geneleczinha Pra bater um gráfico mais gostoso Na tua próxima vinda aqui A gente vai tirar uma, né? Mas já tá dando pra tirar um sozinho, né, irmão? Cê é louco Então é isso, família Agora a gente vai fazer aí Vamos passar pro próximo vídeo aí Fazer um hack session aqui Mostrar um pouco da gente Produzindo aí uns beats E é isso Vamos que vamos Valeu